Quarta-feira e as temperaturas continuam estáveis em Três Lagoas. Hoje a mínima foi de 17 graus e a máxima pode chegar aos 29 graus. Nós já estamos aí no meio da semana e segundo o Centro de Previsões Climáticas, o clima continua assim pelas próximas semanas. Não só as temperaturas, mas o clima seco também. Vamos dar uma olhadinha lá fora para saber como está o tempo aqui em Três Lagoas. Olha, céu aberto, nenhuma nuvem no céu, tempo seco. Pelas imagens a gente já consegue ver que o tempo está seco. Gente, solzão aqui em Três Lagoas. Então essas são as imagens do dia de hoje aqui na nossa cidade. E amanhã a mínima vai variar entre 14 e 18 graus. Porém a máxima não ultrapassa os 30 graus em algumas cidades aqui da Costa Leste. Então vamos acompanhar aqui no painel tempo e temperatura para amanhã, quinta-feira. Três Lagoas, mínima de 16 graus e máxima de 30 graus. Brasilândia, a mínima por lá é 16 e a máxima de 29. Água Clara, mínima de 16 e máxima de 29 também. Aparecida do Tabuado, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Paranaíba, 18 de mínima também, máxima de 31. E inocência, mínima de 17 e máxima de 30 graus.